E neste último fim de semana, uma mulher senegalesa residente há vários anos na cidade da Praia perdeu todos os seus pertences no incêndio que deflagrou na sua residência em Achadinha. Além da geladeira e máquina de lavar roupa, lamentou ainda a perda monetária de 200 mil escudos. Aicha, uma senegalesa que escolheu Cabo Verde para viver, viu todos os seus pertences sendo consumidos num incêndio que deflagrou na sua residência na noite do último domingo devido a uma vela que deixou acesa. Apesar de não deixar a culpa morrer solteira, a mesma diz que cortes frequentes de energia elétrica contribuiu para o sucedido. O que aconteceu ontem à noite, a minha papa comprou batata ali na loja ali, então diz que sei tchabe, a mão de luz castaba, diz que sei tchabe, então incendi a vela, riba, gelera. Me diz que sei tchabe de dentro, não fica a porta, diz porque me bate no caminho, me lembra luz, velas acendendo, aquela hora que eu vim, que um homem já arrega em casa, tudo pega lá. Aquela é seta hora, olha lá. Seto horas, oito, nove, coisa já pega. Também coisa de luz, lixa, saldreta, luz tabata bem, tabata bem, se há de luz tabata. Esta mulher lamentou por ter perdido tudo, geladeira, máquina de lavar roupa, inclusive teve perda monetária no valor de 200 mil escudos, que disse que guardava em casa para enviar a sua mãe e filhos em Senegal. O que eu perdi, perdi, gelera, perdi máquina que eu compro onde, onde, com sofá, minha cama, tem para ganhar passaporte, minha documento, tudo queimado, tem para uns 200 contos também, que é um guardável, para comprar minha mãe e passagem, ele também tudo queimado, dinheiro moco, nunca tem nada, mas tudo queimado. Aquele que não trabalha há dias e tudo, já queima. Também a mesma queixa-se da demora dos serviços dos bombeiros, que, segundo disse, se tivessem chegado mais cedo, as perdas poderiam ter sido menos. Desanimada por perder tudo no incêndio, Aixa apela por apoio, sendo que ficou apenas com a roupa que trajava momentos antes do ocorrido. Aixa apela por perder tudo no incêndio. para mandar a minha família no Senegal, para ajudar a minha filha, um gozo, tudo. Não tem cama, gelera, tudo que usa, queima. Mas se quiser apoio, dinheiro também, que tem. Nem roupa para vestir, que tem. Nada, tudo queima. Qualquer que pode ajudar, ajuda. Uma situação que carece de apoio de todos. Deus. Treu.